E aí pessoal, beleza? Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, dessa vez trazendo para vocês o melhor antivírus para o seu celular Android. Esse aqui realmente é o melhor antivírus, ele tem uma série de funções para você escanear o seu celular, para ver se tem algum aplicativo que de fato tem acesso a alguma permissão maliciosa no seu celular, ou então algum aplicativo exibindo anúncios, algum aplicativo prejudicando o desempenho, enfim, é o melhor antivírus que existe hoje disponível para celular, eu já trouxe aqui outro antivírus aqui no canal e esse é o melhor sem sombra de dúvidas, existe aí uma série de comparações entre antivírus e esse aqui é o melhor deles, então o link para vocês baixarem o aplicativo vai estar aí na descrição e agora eu vou estar mostrando para vocês lá dentro do aplicativo. Bom pessoal, depois de vocês entrarem aqui no aplicativo, vocês vão ter que conceder algumas permissões aqui para o próprio aplicativo, porque como ele é um antivírus, se você não conceder essas permissões aqui, é que é basicamente você só vir aqui nas configurações e permitir, ele não vai conseguir analisar o seu celular, então você não vai conseguir utilizar o aplicativo. O que você precisa fazer? Esse aplicativo é basicamente um aplicativo premium, tá? Mas você pode basicamente ter aqui basicamente uma demonstração de 14 dias e durante esses 14 dias você já consegue usufruir completamente do aplicativo, então na maior parte das vezes já vai ser mais do que o suficiente para você dar uma geral no seu celular. Então você vai clicar ali no teste de licença, vai clicar aqui em permitir e aí você vai escolher uma conta sua do Google, você vai clicar aqui, eu vou clicar em ok, você escolhe uma conta e agora você já tem acesso completo ao aplicativo. Dentre as diversas funções que você vai ter aqui, eu vou mostrar só algumas para vocês. A primeira coisa que vocês podem fazer é vir aqui no verificador e aí você tem algumas opções, que é a verificação rápida e a verificação completa. Eu vou estar fazendo aqui a verificação completa, ela vai demorar um pouco mais, mas assim que eu terminar aqui, vocês podem ver que eles já estão verificando aí várias partes do celular, assim que eu terminar a verificação eu já trago aqui para vocês o resultado dentro do aplicativo. Bom pessoal, a verificação aqui dentro do aplicativo já foi concluída, vocês podem ver que ele analisou, o aplicativo analisou 712 mil arquivos, mas basicamente não teve nenhuma ameaça encontrada, isso creio eu que é porque eu troquei de celular recentemente e por esse motivo provavelmente não tem de fato nenhum problema. Mas eu já tive muitos problemas com o aplicativo recebindo anúncio com o meu celular, eu já tive vírus de fato no celular, o celular era lento, então de fato se você utilizar esse aplicativo é muito, muito provável que você identifique o problema do seu celular e consiga desinstalar o aplicativo ou resolver o problema. Outra coisa que você pode fazer, vindo aqui no aplicativo, você pode por exemplo, ativar o filtro de chamadas, para você basicamente evitar receber aquelas chamadas de spam, aqueles números que você não conhece, aqueles números que você, que ficam te ligando todos os dias e você não atende, que são basicamente golpes, esse tipo de coisa, você também pode fazer a mesma coisa para filtros de URL, que é basicamente você pode limitar determinados sites de determinados tipos, aí você vem aqui por exemplo, é só você conceder essa permissão, aí você vai vir aqui no aplicativo, no caso dos serviços, aí vai aparecer ele aqui, você clica em ativar, depois disso é só você voltar aqui e já vai estar ativo. Aí basicamente ele vai filtrar aplicativos, no caso ele vai filtrar sites que possam possivelmente ser sites maliciosos. Você vem aqui nas categorias, você tem várias categorias, tem categorias de drogas, armas, todos esses tipos de coisas aí que podem ser maliciosos, você pode vir aqui e basicamente personalizar conforme você quiser. Você pode inclusive colocar algum site específico que você queira bloquear, você simplesmente pode personalizar como você quiser, e você tem aqui várias outras coisas. Você tem também aqui por exemplo, o controle dos pais, que você pode restringir várias funções aqui do celular, caso você queira administrar o celular do seu filho de uma forma melhor. Enfim, você tem muitas, muitas coisas interessantes aqui no aplicativo. Eu não vou mostrar todas as funções, mas eu recomendo que você teste, porque ele é um aplicativo muito completo, como vocês puderam ver. E ele de fato é o melhor antivírus que você vai encontrar no celular, porque de fato é um aplicativo pago, mas que você consegue utilizar gratuitamente. E aí basicamente, depois desses 14 dias de utilização, você basicamente consegue utilizar todas essas questões do aplicativo, e caso você precise dele por mais tempo, é só você reinstalar o aplicativo e escolher outra conta lá na hora da configuração. Então é basicamente isso. Vale ressaltar que o link do aplicativo vai estar aí na descrição. Espero ter te ajudado. Então esse é o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.